Olá pessoal, hoje eu vou estar apresentando para vocês o trabalho titulado Influência do Índice de Hiperóxido e Espectometria na Qualidade de Azeites do Baixo Alantejo, no primeiro simpósio mineiro de olivicultura. Esse trabalho é composto por mim, pela minha colega Beatriz Fagundes de Carvalho e a professora docente do Instituto Politécnico de Beja, Isabel Maria Pereira Escaldas Barri, sendo eu a Beatriz, aluno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, com mobilidade estudantil no Instituto Politécnico de Beja. Nosso trabalho foca no grau de oxidação, o índice de hiperóxido, que é um dos principais parâmetros da qualidade do azeite virgem, indicando a quantidade de oxigênio que se liga às ligações livres das cadeias carbonada, ou seja, influencia diretamente os ácidos gráficos presentes no azeite. Uma vez que essa avaliação evidencia sua estabilidade, no qual seus valores podem indicar o ranço nos produtos, em conjuntos com medidas que podem ser vistas através de absorvância por UV visível, com ondas de 282 e 270 nanômetros, que permitem determinar o estado da oxidação. Nesse contexto, foram coletados três azeites que são comercializados e produzidos no Alantejo, numa região daqui de Portugal, e foram codificados como amostras A, B e C, que foram mantidas sobre as mesmas condições de armazenamento em temperatura ambiente, até que foram analisadas dentro do Instituto Politécnico de Beja. Os valores médios do índice de peróxido foram determinados através de titulação indireta, onde o iodeto é oxidado a iodeto de peróxido, libertados com os subprodutos da oxidação das amostras em análise, e expressos em miliequivalentes de oxigênio ativo por quilograma de gordura. E o valor da absorvância específica em espectrofotômetro, para o indicativo de hidroperóxidos em conjugados, sendo essa a primeira etapa da oxidação, com ondas de 232 nanômetros. E o indicativo de formação de compostos carbonílicos em conjugados, responsável pelo ranço, que é encontrado geralmente em azeites que sofreram algum processo prejudicial ao produto final, indicando a formação dos compostos carbonílicos a uma onda de 270 nanômetros. Esse estudo e suas médias foram analisadas por análise de variância e comparadas pelo teste de Tukey pelo software CISVAR, com um nível de probabilidade de 5%. De acordo com os nossos resultados obtidos, houve uma diferença significativa, no qual o azeite C obteve índice de hiperóxido de baixo valor, sendo esse de 13 miliequivalentes por quilograma ativo, enquanto A e B sequencialmente apresentaram maiores valores, maior que 20 miliequivalentes. Em relação às análises por espectrometria, foram encontrados valores médios baixos, menor ou igual a 2,5 para 232 nanômetros, enquanto que para 270 nanômetros, valores médios baixos para A menor ou igual a 0,22, seguidos pelo C menor ou igual a 0,25, e B maior que 0,25. Contudo, esse estudo no final classificou o azeite C como virgem e os azeites A e B como lampante, isso de acordo com o regulamento de execução da União Europeia, de número de 1.348 de 2013 da Comissão. Esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Música Música